Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, eu sou o Caio Nobre, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, notícia de MK. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios, noticiador, porque nós temos que falar novamente sobre o filme de Mortal Kombat. Recentemente, Daniel Richman, que nós já comentamos a respeito em vídeos anteriores, levantou aqui algumas questões interessantes sobre as lutas do possível próximo filme do Mortal Kombat, a gente vai comentar sobre isso. A possibilidade também de uma nova animação, assim como outras notícias de um site que o pessoal duvida um pouco aí, né? Sobre a participação maior de Scorpion em Sub-Zero, Shao Kahn e tudo mais. Então, se você tá curioso, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acesse a nossa Twitch, que tá aqui embaixo no comentário fixado, onde estamos fazendo sorteios lá deliciosos, inclusive da máscara do Sub-Zero em tamanho real com gift card de 100 reais. Se você quer participar deste e de outros sorteios, acessa lá e se torna Sub de graça com o Prime Vídeo vinculado à sua conta da Twitch e participe também do nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para os subs, que tá muito da hora e tá muito divertido. Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara. Daniel Richman, da CNBC, que nós já trouxemos aqui algumas vezes no canal, veio a público novamente pra poder falar sobre Mortal Kombat, o filme. E um dos primeiros pontos aqui que eu separei pra gente poder comentar é sobre as lutas, entendeu? Que ele menciona, dizendo que, na sequência, nós teremos lutas mais, digamos, monstruosas e épicas, de acordo com o Insider. O que, pra nós, assim, pensando no que a gente viu no primeiro filme, não é muito difícil. Se a gente tirar dessa equação aí as lutas de Scorpion e Sub-Zero, Bi-Han e Hanzo, as demais lutas ali não é difícil de você fazer coisa que supera, né, Alanius? É engraçado lembrar, né? Acho que foram as únicas lutas que os caras deixaram inteira, né? Ainda que cortaram também, né, do Scorpion e Sub-Zero lá no começo ali. Assim, é difícil falar, né, alguma coisa. Comecei a pensar aqui, você falando o negócio dos cordes e tudo mais, é porque as outras lutas, elas são estilo vlog, entendeu aí? É, exatamente. Cara, é difícil a hora que você para pra pensar, assim. Eu chego até a pensar que os caras deveriam falar, mano, mantenha o Scorpion e o Sub-Zero do jeito que tá e valoriza o resto um pouco. Porque se trouxer mais o Sub-Zero e o Scorpion de tela, os outros somem de vez e já estão apagados. O filme, ele é só Scorpion e Sub-Zero. Tipo, você pega o filme, você pega os 13 minutos, junta com os minutos finais ali e tá feito. Pega uma cena ou outra do Sub-Zero ali pra mostrar o que ele tava fazendo, né, até o Scorpion aparecer e tira completamente o resto, sabe? Não precisa. Se a gente fizer uma montagem do início do filme, as cenas de perseguição do Sub-Zero e o final ali, né, o Sub-Zero chamando o Cole pro pau e aparecendo o Scorpion ali, tá feito o filme, não precisa de mais nada. Os outros personagens precisam de mais construção, precisam de mais tempo de tela. Eu vou falar de novo aqui a respeito da minha expectativa em cima de uma versão estendida pra gente ver mais dos personagens. Porque eu tenho, sim, a esperança de que esse filme, ele tenha sido pensado pra um corte maior e aí no final tiveram que passar na valha e a gente acabou perdendo muita coisa ali e por isso ele acabou ficando completamente sem nexo, falando a respeito do roteiro, principalmente. A gente vai chegar num ponto daqui a pouco com relação a Scorpion e Sub-Zero, tá? É uma das questões que a gente tem que comentar aqui. Uma outra coisa que o nosso querido Daniel Richman menciona, além dessa parada das lutas que pra nós não é muito difícil, ser mais épico do que o primeiro, ele fala sobre uma animação que pode estar nos planos da galera aí no mesmo universo deste filme, cara, desse reboot. A gente já tem ali o Mortal Kombat Legends que começou com Scorpion's Revenge e a gente fez um vídeo já falando sobre uma possível continuação aí também que deve acontecer, na nossa opinião, porque o primeiro foi muito bem. E eles estão falando agora, né? O Daniel Richman menciona, essa outra animação dentro desse mesmo universo que a ideia seria integrar isso daí ao HBO Max, agora também, de forma que eles possam construir mais esse universo expandir mais essa mitologia do Mortal Kombat nessa outra mídia que é os cinemas aí e usar essa animação, entre outras que eles possam fazer aí caso essa vá bem e se for real mesmo, que a gente também não sabe, pra poder amarrar algumas pontas soltas ali ou até mesmo construir melhor alguns personagens que pra nós ficaram um pouco aquém. A ideia é interessante? É, mas eu não sei, mano. Eu ainda fico meio na dúvida se eu gostaria realmente de um negócio desse acontecendo. Seria legal em termos de desenvolvimento, cara, de história e de personagens, assim, pra gente poder chegar num outro filme, por exemplo, né? E o negócio já tá mais redondinho pra nós, né, Alex? Eu penso que uma série interessante seria fazer uma sequência de animações tipo Spawn, por exemplo. Tem ali uma sequência de vários episódios, com temporadas, tudo delimitadinho, bonitinho, uma história com o começo meio e fim e tal, né? E aí seria uma animação, como foi o que o Spawn saiu na HBO e tal, que seguiria a mesma ideia, por exemplo, daquele Defensores da Terra, acho que era esse o nome, né? Que tinha o Nightwolf e tal, aquela galerinha toda ali. Então eu acho que essa seria uma ótima saída pra fazer uma animação com uma perspectiva do filme. Porque aí sim você criaria um universo onde tudo aquela parafernália, que muita gente não gostou, e pra mim, tanto faz como tanto fez, fizesse sentido. E aí, nós temos aqui agora, além dessa parte do Daniel Richman, né, que a gente comentou, que foram só esses dois pontos, algumas notícias do We Got Discovered, que a gente sabe muito bem, galera, fiquem tranquilos, que é um site um tanto quanto duvidoso, que já passou algumas informações bem errôneas aí pra gente com relação a outros títulos aí, entendeu? A outras obras, não só Mortal Kombat. Mas são assuntos que eu acho que vale a pena a gente comentar e opinar. E alguns deles aqui são até bem óbvios, tá? Vocês vão entender por quê. O primeiro ponto aqui que eles comentam em uma das notícias é falando que Scorpion e Sub-Zero, no próximo filme do Mortal Kombat, eles terão um espaço maior, eles terão uma importância maior dentro da história. E isso é algo que eu acho que todo mundo já espera, porque eles foram os dois principais personagens desse filme os que mais se destacaram nesse do Mortal Kombat 2021. A galera gostou pra caramba do Scorpion e do Sanada, o Sub-Zero é o melhor personagem do filme, então assim, não tinha porquê eles não retornarem com esses dois personagens ali e dar pra eles um papel maior, um papel de grande importância, vamos dizer assim. O que me chama a atenção é eles terem mencionado que o Sub-Zero está retornando, a gente sabe que temos o Kui Liang pra poder aparecer aí, só que assim, sendo o Kui Liang, ele pode não ser o Joe Taslin, então a gente teria que ver aí direitinho como é que eles iriam construir esse negócio, a não ser que eles sigam por aquela ideia que a gente mencionou lá deles serem irmãos, vamos dizer assim, gêmeos, talvez, e o Joe Taslin fazer também o outro Sub-Zero. Eu ia gostar muito o Joe Taslin com a cicatriz no olho ali, descendo o pau em todo mundo, ia ser muito da hora, ele como o Sub-Zero com a Eli Liang ali também. Foi muito bem pro Sub-Zero. Não sei se uma construção do Noob seria tão legal assim pra ele, porque o Noob, ele não tem uma ação de corpo a corpo muito grande. É muito o lance de usar sombra e tal, então ele dá um soco e outro soco não é dele, entendeu? Sub-Zero tem um corpo a corpo melhor, dá pra você ver mais o cara em ação ali. Eu acho nesse sentido que aproveitar o Joe Taslin pra um personagem que ele tenha mais corpo a corpo seja melhor pra gente aproveitar as habilidades do ator. E aí, retomando a ideia, então, a gente tinha falado da questão de lutas épicas que os personagens precisavam de mais tempo de tela, os caras precisavam mais tempo lutando, fazendo coisas da hora pra gente ali. E aí, agora, retoma a questão de importância, né? Então, caramba, eles já são muito importantes. Já tem muita coisa ali, muito foco em cima deles. Eu acho que a importância deveria ser voltada pro Liu Kang agora, não pro Scorpion Sub-Zero. Que provavelmente vai contar realmente um combate dentro do torneio, é o que eu suponho. E aí, nesse sentido, a gente quer ver o escolhido trilhando a jornada dele. Esse realmente seria o caminho lógico a seguir, porque a gente sabe que o Liu Kang é o grande herói da história, entendeu? Por mais que o Scorpion Sub-Zero sejam os mais populares da franquia, o Liu Kang é o herói da história, não tem como. Só que aí, o We Got Discovery também menciona uma outra coisa que não vai cair muito no agrado da galera, não. Eles falam sobre o Kool Yang, sobre ele ter um papel também um pouquinho maior, digamos assim, nesse próximo filme. Antes de destilarem o ódio aí nos comentários, galera, só lembrando que isso aqui é tudo rumor, é tudo especulação e pode não acontecer. Alguns pontos aqui que eu acho bem críveis mesmo é principalmente essa parte do Scorpion do Sub-Zero, porque os dois realmente foram os mais fodas do filme. O Kool Yang, eles podem realmente dar um espacinho maior pra ele, devido, por exemplo, a sua origem. Ele ser um descendente do Shirai Ryu e tudo mais, ele ter essa ligação com o Scorpion aí. Mas é aquilo, a gente vai ter que esperar pra poder ver o que vai acontecer aí. Isso é o We Got Discovery que tá falando, mas nós já vimos também os produtores mencionando que eles gostariam muito de pegar um cara grande pra poder fazer o Johnny Cage e ele seria o cara central do filme. Assim, a gente já viu a galera da produção mencionando no Twitter. Pra finalizar esses pontos aqui do We Got Discovery, eles comentam que é uma coisa óbvia que o Shao Kahn vai estar no filme também. Isso é uma coisa que a gente já espera. A gente não imagina que ele terá uma participação muito grande nesse filme agora, mas ele deve sim fazer algumas aparições ali pra poder, de repente, intimidar a galera, intimidar o próprio Shang Tsung e tudo mais ali, falando ó, vocês têm que ganhar, senão você tá fudido. Bem que o plot do Mortal 2, né? Ele vai lá, devolve os poderes pro Shang Tsung e pro Shang Tsung ficar fortão e novinho e poder até participar do torneio, né? Como combatente ali. A introdução do Shao Kahn na história é um negócio sempre legal. Embora a Netherrealm tenha se esforçado muito pra fazer o Shao Kahn alguém ameaçador e tudo mais, tal, 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 sem sucesso, porque eles desmontam isso completamente a cada jogo, né? O cara foi derrotado cinco vezes pelo mesmo cara e no final a filha dele vai lá e bate nele com o leque e dá certo também, né? Apesar de tudo que eles constroem em cima do personagem, eles vão lá e jogam no ralo. Eu espero que esses caras respeitem mais aí e tornem ele alguém realmente ameaçador e forte e tudo mais da forma como a gente olha pro Shao Kahn. Bom, meus amigos, então é isso. Esses são todos os pontos que a gente tinha pra poder passar pra vocês aqui com relação a uma possível sequência do filme de Mortal Kombat que também ainda não foi confirmada, tá? Então a gente tá trazendo aqui tudo pra vocês principalmente pra darmos a nossa opinião em cima desses pontos que são levantados aqui, cara. Quando rola essas notícias de Mortal Kombat assim a gente gosta de trazer pra poder mostrar pra vocês o que que tá rolando e também opinar a respeito que é o principal. Então a galera que às vezes comenta aí tipo, pô, para de falar do filme, não sei o que não, cara, é notícia de Mortal Kombat então a gente gosta de trazer aqui principalmente pra deixá-los bem informados e também passar a nossa opinião a respeito desses assuntos. Então deixem aqui embaixo agora o que que vocês acham a respeito desses pontos todos que nós comentamos desde o Daniel Richman que é o Insider que passou algumas informações pra nós e também do IGA Discovered que novamente a gente sabe que é um site bem duvidoso com relação às informações que ele passa. Então é bem importante a gente trazer pra poder opinar aqui sobre algumas coisas que foram até bem óbvias. Deixa aqui embaixo suas opiniões a gente vai adorar ver de todo mundo e não se esqueça novamente deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui um beijo com os torcedores uma olhada pra cima esquerda e direita e de cada um de vocês até mais vamos! Tchau, tchau!